Olá, eu sou a Nathalie, do Brasil. Eu estudo a Lei da Universidade Federal Rural do Semiárido, em Mossaró, Brasil. Ganhar uma bolsa de estudos da Universidade de Padova me permitiu conquistar o sonho de estudar o mestrado em Direitos Humanos na Itália, enquanto o curso me abriu diversas portas para experiências enriquecedoras e de muito aprendizado. Aqui, pude conhecer pessoas de todo o mundo, beber de frikis, aprender o italiano, ao mesmo tempo que me aprofundei em diversas temáticas dos Direitos Humanos e participei de eventos e conferências em diversos países. E, além disso, tive a incrível experiência de estagiar na ONU, em Genebra. O mestrado me motivou ainda mais para construir uma carreira internacional e contribuir à promoção dos direitos humanos para todos. Legenda Adriana Zanotto